Minha casa é minha E de facto vocês têm razão Então o Silvio vai skipar os estranhos Vou fazer em off sempre E trazer-vos apenas os combates Que são realmente mais interessantes De seguir Vamos ter aqui um combate contra o Medina Amigos Foi o de rank mais alto que havia 38 são tão erro Que o Silvio escolheu para defrontar Também tem 70 de overall Vamos ver como é que nos saiu Vamos nos sair Não esquecendo que o Silvio está invicto ainda Só com vitórias Vamos ver se é assim que vamos continuar Depois deste episódio Fim de ar Não é? É sim senhora Verdade, verdade sim senhora Vamos embora Supostamente ele é o 38 E eu sou o 42 do ranking Não é amigos? Acho que sim Vocês também se repararam Já não somos o combate Das 11 da manhã Somos já do meio dia Já melhorou um bocadinho Vamos ver Vamos ver Amigos Amigos A minha grande Já sabem que o Silvio adoro Adoro isto bem Arranjei uma maneira Mais fácil de ganhar os combates Em que Ragnar é muito bom nisto É meter-os no chão E cuidar-os até à morte A bem dizer E aqui temos o nosso adversário Dos Estados Unidos A jogar em casa Dominique Medina Acho que está a jogar em casa Porque eles estão todos a gritar USA, USA E não ouve Portugal Então Boxing background Knockout power Ganhou 12 combates seguidos É um dos seus pontos fortes Vamos embora Aí está Diferença de peso Altura Eu fiz um boneco bastante pequeno Para o meu peso Temos os ossos pesados Vamos embora Amigos O Silvio já não combate Desde a semana passada Desde há duas semanas Porque É É Lupa Porque há duas semanas Que não gravo Na semana passada O Silvio não trouxe O UFC Esta semana está de volta Espero que vocês deixem o vosso apoio Amigos Boa bloco Ele conecta com o treino Superman Isso Uau Uau O maluco O que é? Ai Sou que está certo O meu Na boca Entretanto Se você também Comprou Alguns Alguns Ataques Diferentes Estive a Fazer Estou com grande ao boneco Fiz isso em off Também Não tem lógica Estarmos a trazer tudo Ai Isso De certo Calma 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 Ele muda as suas instâncias. Encontrar. Pronto de secos. Proceder. Pronto de secos. Descobrar. Estou sobrado. Oeste asforza. Grande o golpe foi perdido. Mal o golpe foi perdido. Abre o corpo. Levanta-te, Silvio. Levanta-te. Ragnar, por favor. Sai-me daí, melhor. Estamos quase a perder. Faca no combate, amigo. Não sei se vocês repararam. Uou, uou, uou. Ai, eu estou a deitar sangue. Boa é sangue, mano. A sério, mas o gajo tem umas lâminas cortantes nas luvas ou o quê? Ai, acertou-me outra vez no meu olho direito, amigo. Estou mesmo KO quase. Certeza. Certeza, amigo. Certeza, vou ter que mandar-lhe ao chão. Vou ter que mandar-lhe ao chão, amigo. Vou ter que mandar-lhe ao chão. Já está-me aí a zangar. Já me pôs a sangrar. Já me pôs a sangrar. Este sábado é o que me pôs-me a sangrar. Sai daqui, mo. Sai daqui. Sai daqui que eu vou dizer como é que isto é. Não, motherfucker. Não fugias, mo. Não fugias. Ai, já. Sabe tudo, hein? Calma que eu vou tratar-te a seguir, meu. Que isto oito do Maurício não é. Não vai ficar assim. Calma, amigo. Ele mal me deu, cacetadas. Deu-me algumas. Mas, tipo, para me pôr a deitar a sangue daquela maneira, foi bem dadas. Sana é uma foca de em risco para caralho, seus amigos. Ui, o gajo também está cheio de sangue. Afinal, não sou sou eu. Olha o gajo. Oi. Afinal, não é só o Ragnar que está ali a deitar sangue. Parece um burguer juízo. Está lá na frente. Não há camisados para ninguém. Não há camisados para ninguém. Depois de me teres aberto o olho, isto aqui vai querer muito mal para ti. É só isso que eu tenho para dizer. Alma. Alma, estás muito nervoso. Estás muito nervoso. Ai, estou doce. Olha a minha boca. Olha, olha. Olha, olha. O que é? O que é? O que é? Foge, foge. Foge, foge, senhora bafooka. Foge, foge. Olha uma puta peneu na boca. Outra puta peneu na boca. o que é verão tá me atingindo ali no olho o olho esquerdo toma lá também não gostas anda aqui anda aqui que eu vou tratar deste cajeto no chão amigos eu vou tratar deste cajeto no chão anda lá oh sus come on ragnar ragnar please no 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 sai daqui sai daqui sai daqui sai daqui sai daqui sai daqui sai 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 Estás muito nervoso. Tu estás muito nervoso. Isso não te faz nada bem, sabes? Oh! Tenho-me ajoelhado. Tenho-me ajoelhado. Ui, ui, ui. Quebram em risco para caralho. 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 Final minuto de round 2. Oh! Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. E aí, a sério? A sério, Ragnar? A sério, Ragnar? Quebram é bom. Quebram... Quebram... Sabe o que está a fazer, amigos. Vamos lá disto. Bom bloco. E aí está o descanso. E aí, amigos. Está aqui um combate da Gaita. Está aqui um combate que vai ser muito complicado. Mas preciso não perder o combate. Já vos digo, amigos. Está muito complicado. O combate mais difícil que o senhor já vos trouxe aqui. Sem dúvida alguma. O combate mais difícil da Ragnar. Olha só. O gajo é muito a risco, meu. Olha só. 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 O combate mais difícil do que vai sair aqui. Uma puta é pena na boca. Isso. É. Dá-lhe umas festinhas. Dá-lhe umas festinhas. Já te agarrei. Já te agarrei. Ando aqui ao chão, Sando Bob Volkan. Ando aqui ao chão. Não, não, não. Não vais fugir sempre. Não vais fugir sempre. Vai fugir sempre. Vai fugir sempre. Vai fugir sempre. Vai fugir sempre. Estão malandres. Já acabou para ti. Já estás a sangrar por todo lado. Pensa um porco suíço. Pensa um porco suíço. Tu vais morrer. Vais morrer aqui hoje. Tu vais morrer aqui hoje. Se eu não paro. Tu vais morrer por um par de pouco. Vais morrer. Olha para isto. Olha para isto. Vai se inverter. O Sando Bob Volkan. O Sando Bob Volkan inverteu a situação. Não, não, não. Veira-te. Veira-te. Ragnar. Oh my goodness. E o gajo está a deitar a sangue. Parece um porco suíço. O que é que tu fizeste ao homem, Silvio? Ele está a ver bem. 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 Oh, é sangue por todo lado. É sangue do meu. É sangue do dele. É uma puta pena. Mais uma puta pena não houve. Nossa! Mas, eu também não. Alguém. Muito bom gravar para o fundo. A pessoal do jogador é muito pensar. E o jogador está realmente precisando causar. Calma. O jogador é muito especial para o marco. Calma. O jogador é um gol de uma try. Comidado o estandoque. Está muito melhor com a PM. O segundo militar durante o jogo deualanche bom Me rejeita Olhe os cintureiros Tenho conhecer o maior combate Este garoto não vai deixar a ganha um combate! Tem que ser agora! Tem que ser agora! Anda cá! Anda cá! Anda cá agora! Toma-me a lixo! Toma-me a lixo! Que à esquerda isso! Nada com a esquerda! Deixa! Deixa! Isso! Agora! Acabou o batido! Não defendas-me! Oh! Mãe da foca! Oh! Mãe da foca! Ah! Jesus! Deixei-me! Deixei-me! E ao primeiro passo passo É um time de aim, meu. Oh, oh, oh. Seu um pouco foco. Oh, 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 oh. Ele não tem mais um show. Aí, amigos, eu sinceramente acho que vou perder o primeiro combate. Eu acho que vou perder... Quer dizer, pelas vezes que eu consegui mandar ao chão o campeonato é que deu, mas o homem é rígido para canaças, amigo. Ele é rígido para canaças. Este ajoalhado aqui no queixo, meu, teve que valer muitos pontos, amigos, teve que valer muitos pontos. Não sei. O que é que vocês acham? Vocês apostavam em quem, amigos? É um combate muito equilibrado, fim e acabam. É sangue para um lado, é sangue para o outro. Agora vamos esperar para os árbitros. Ganhou ele. Foi unanim decisão, amigo. Todos os três juízes votaram a vitória dele, por isso. Dominique Medina aqui a pôr a primeira derrota e pôr a primeira derrota a Garnat. Amigos, foi muito complicado. Se eu não consegui para o QO, sempre que ganhei foi para o QO, se não estou em erro. Houve um combate que eu tinha ganho e ainda não contava para o UFC por juízes, mas normalmente quando o Silvio vai a juízes o combate é perdido. E aqui, de facto, Medina muito forte, muito forte, a pôr o Silvio a solar, mas, de facto, foi um bom combate. Foi um, sem dúvida alguma, um bom combate para aqui, para a nossa carreira aqui com o Ragnar Lottbruck. Ah, sério, Silvio, vais fazer isto outra vez? Não, amigos. Espero que tenham gostado. Um combate bom. Deixe o vosso like. Podíamos ter ganho. Perdemos. certamente num I só de ser vitórias desta carreira aqui no UFC e começámos agora aqui a primeira derrota, mas vamos tentar fazer muito mais vitórias do que derrotas e espero contar com o vosso apoio. Deixem vossas dicas aí nos comentários, amigos. Já sabem que isso é o seu, vocês não têm graça nenhuma. Até à próxima e... Ui! Haha! A HOS IS MINE